Oi, oi, oi pessoal, tudo certinho? Tudo jóia por aí? Como que vocês estão? Tudo ok? Tudo jóia? Comenta aí, eu quero saber se tá todo mundo bem. Olhem, o vídeo de hoje é sobre a muda de penas, né? Que as aves começam a tudo cair as penas. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Socorro, tá tudo bem? Bora falar um pouquinho desse assunto hoje com vocês, tá bom? Então ó, no começo do vídeo já deixa muito like, que me ajuda muito. Eu fico muito contente, muito feliz, porque eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. Então eu acabo trazendo mais coisas, mais informações pra vocês, tá bom? Então muito like, compartilha pra geral esse vídeo, porque é um vídeo informativo que acontece com todas as aves, né? Então pro pessoal não ficar assustado, compartilha aí e comenta aí se ficou alguma dúvida do decorrer do vídeo. Fechou? Combinado? Então bora pro vídeo, que hoje o faninho está por aqui. Fanilson, coisa feia da mamãe. Gente, o faninho tá muito feio. Tá muito feio esse carinha. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, mas deixa eu só falar, né? Agora é época que muitas aves trocam de pena, né? Então entra na muda de penas, na troca de penas, cada um fala de um jeito, né? Mas as aves começam a trocar mesmo a penugem pra uma nova, né? Então agora vai entrar o calor, então cai mais aquelas penuginhas, né? Se a ave tem mais de um ano, troca as penas da asa, do rabo, do corpinho, da cabeça, de tudo. Eu vou mostrar um ringue-neck, né? O fan é um ringue-neck. Mas no geral, acontece com calopsita, com periquito, no geralzão, tá? Então eu vou mostrar o faninho e vou dar algumas informações pra vocês. Gente, olha isso! Olha como o fanilson está feio! Gente, ele, ó, agora já está com o cartuchinho, tá vendo? Cai as penugens, cai as penas e depois começa a nascer e aí começa a nascer os canhãozinhos, tá vendo? Dá pra ver, ó, os canhãozinhos nascendo. Vêm os canhões, depois abrem as peninhas, né? E aí vem as penas mais bonitas, mais brilhosas. Eita, virou! Não quer, não quero fazer vídeo, mãe! Ai, eu não quero, meu pai não tá aqui, então eu não vou fazer vídeo, não vai rolar. Então, assim, cai, mas volta a nascer, certo? É pra ser dessa forma, tá? Então, o fone tá na muda de penas aí do final do ano, né? O fone é um ringue-neck. Se você tem ringue-neck adulto que tá criando, ele, a partir do momento que começou a cair as penas, fazer a muda, ele já não cria mais nesse ano. Então, ele só vai criar na rodada do ano que vem, né? Então, o fone, ele ficou careca, ele ficou muito feio. Não que ele esteja bonito agora. Não, cara, desculpa, mas você não tá bonito agora, não. De verdade, amigo! É sério, você tá até com chifrinho, pô! Mas já tá vindo os cartuchinhos, já está nascendo, né? A muda pode demorar de dois a três meses, né? Tem as mudas mais intensas, a do fone tá mega intensa, né? Dá pra super ver aí, ó, a câmera nem foca nele direito. Ô, dó! Tadinho do nenê me enxerga, você é lindo, viu, filho? É, você é lindão. Então, depois vai vir as penas mais brilhosas, né? Essas penas já estão cansadas, então elas mudam agora, né? Então, essa é a época de muda de penas. Depende, claro, da época que seu ringuine que nasceu. Se ele nasceu mais cedo, tipo lá pra junho, julho, ele já tá terminando a muda dele praticamente, né? Então, varia muito quando, o dia, o mês que a ave nasceu. Então, isso demanda muito também. Ó, caiu o rabo do fone também. Ele ficou pelado à cabeça. Onde tá todos esses canhões aí, ele tava pelado. Ele tava muito feio. Agora, ele tá lindo em comparação do que ele tava. Mas, né, ainda vai ficar mais maravilhoso ainda. É, seu gritudo. Seu gritudozinho. Depois vai ficar muito mais lindo. Então, nesse período, é muito bom a gente reforçar a alimentação, né? Suelen, precisa da vitamina? Precisa da alguma coisa? Não precisa. Não tem necessidade. Se o seu veterinário não pedir pra você, tá? O que a gente pode fazer é ofertar mais ainda, deixar sempre disponível a alimentação natural. Então, a gente pode pensar em fruta, legumes e verdura, né? Tem alguns vídeos aqui no canal de cardápio para as aves, que aí eu mostro certinho o que pode dar, o que não pode dar, tá? E pra vocês terem uma noção melhor, pra vocês conseguirem oferecer, né? Ofertar mais variedade pras suas aves. Tem algumas aves que pegam muita coisa, tem outras que não pegam muito, né? Mas a gente tem que sempre ofertar, estimular, tentar novos formatos, novas ideias pra ofertar. Tem gente que oferece, tipo, duas vezes uma maçã. Ah, não comeu. Não gosto. Não é assim, né? É que tem ave que gosta, sei lá, de cortar em rodelinha, tem ave que gosta de cortar em cubinho, tem ave que gosta de comer misturado com alguma coisa. Então, quando a ave gosta, sei lá, de farinhada, vamos supor, você pode pegar, sei lá, uma banana e jogar, salpicar um pouquinho em cima da banana, né? Então, isso estimula a sua ave a pegar novos alimentos. E aí ela vai comer a farinhada, vai comer outra coisa e vai falar, opa, gostei. Aqui a gente oferece os alimentos da reina das aves, né? Então, tanto o mix, como a ração estrusada, como a farinhada, eles pegam super bem, porque é uma ração cheirosa, então é uma ração que chama atenção, né? Então, os três, eles gostam muito, já que a gente tem muita facilidade de colocar esses alimentos no dia a dia. Então, super já pegaram, as novas aves dos filhotes a gente também super dá, eles super pegam. Isso é bastante importante, desde o filhotinho já acostumar com uma boa alimentação, pra sempre ofertando, pra enriquecer, né? Nutriente, vitamina, tudo que a ave precisa. Então, nessa fase, é uma ótima oportunidade pra você colocar mais coisas pras suas aves, tá? Então, a princípio, não se desespere, tá? O Flávio tá no período de muda de penas, na troca de penas. Então, vai cair a velha, vai nascer a nova, né? Agora o calorzinho, então eles têm um outro tipo de penugem. No frio, é um outro tipo de penugem. Então, eles fazem essas mudanças, né? A natureza é perfeita. Então, só reforcem a alimentação da ave de vocês. Fica de olho pra ver se as peninhas só nascer normalmente. Que nem o rabo caiu, depois de 15 dias, já super tá nascendo, né? Então, assim, é rápido, tá? É porque cai o corpo, como cai a pena do corpo todo, então por isso que demora mais. Mas no geralzão, caiu a pena, depois de 15 dias já tá ali nascendo, né? Então, não nasceu, aí você fica preocupado, tá? Não é pra demorar muito tempo pra nascer, tá? Ah, caiu eventualmente uma pena do rabo num período que nem é muda de penas. Fica de olho. É pra nascer normalmente, né? Porque pode ser que a ave caiu, aconteceu vários fatores. Mas se tá nascendo novamente, show, fechou, é isso, tá tranquilo. Agora, se não tá nascendo, se tem algumas falhas de pena, alguma coisa que não tá nascendo legal, vai pro veterinário, faz o exame de saúde, que eu super recomendo, só pra ver se tá bem, né? Não é nunca demais o cuidado com as nossas aves. Então, lembre também de fazer o check-up anual, pra se a gente descobrir alguma coisa, já conseguir tratar, não chegar lá no veterinário nos últimos momentos, né? Porque senão não dá pra fazer nada. Aí milagre e ninguém faz, né? E, bom, é isso. Eu acho que ficou até um vídeo longuinho, achei que ia ficar super curtinho. Mas eu vou terminar ali com o Fanny, só pra vocês verem ele novamente, tá? O Fanny tá na muda forte, lembrando, tá? Então, ele já ficou mega feio. Agora ele tá médio pro bonito, depois vai ficar lindo. Então, ó, encerra aí pra galera. Vai, encerra. Encerra o vídeo. Fala, foi! Não vai me mandar beijo, pessoal? Não vai! Se esse cabelinho feio... Você tá bonito, cara. Eu tô falando que você tá feio, mas tá bonito. É brincadeira. É brincadeira, pô. Dá um beijinho pro pessoal. Nossa, Bicô, pessoal! Coisa feia, Fanny! Que coisa feia, amigo! Não pode fazer isso. É muito feio. Pede desculpa, pessoal. Pede desculpa. Pede desculpa, chifrinho. Então, foi isso, pessoal. Cuidem muito bem da ave de vocês. Não se assustem. É o período de muda mesmo. Opa, que a câmera tinha desfocado. E Fanny tá pedindo aí pra vocês lembrarem de deixar o like e compartilharem pra geral, porque é um período bastante importante e a gente tem que ficar super de olho nas nossas aves e reforçar a alimentação. Fechou? Combinado? Então, deixa o likezinho, comenta aí se ficou alguma dúvida e se inscreva no canal. Tá bom? Tchau, Fanny. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! Música